Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O Departamento de Infraestrutura e Transportes no Rio Grande do Sul, por meio da gestão ambiental da BR-116, está realizando durante o mês de março atividades voltadas à conscientização da prevenção dos recursos hídricos. As atividades desenvolvidas pela equipe do Programa de Educação Ambiental estão sendo divididas em dois momentos. O primeiro, em uma conversa com os estudantes sobre os cuidados que podem ser adotados para o uso consciente da água. E o segundo, uma conversa dinâmica sobre o assunto. O objetivo do projeto é ensinar os alunos sobre a preservação da água, para serem repassadas em casa aos familiares. A gestão ambiental realizou as ações em escolas de Sentinela do Sul, Guaíba e TAPES. E até o final do mês, pretende ainda visitar escolas de Turu Sul e Pelotas. Legenda Adriana Zanotto